E aí galera tudo bem? Hoje eu vou fazer o review dos carrinhos da Hot Wheels. São quatro carrinhos. Um representando o peão, o bispo, o cavalo e a torre. Esse aqui, o primeiro que eu vou pegar, é representando o bispo. É uma coleção 2018. Eu vou abrir. Esse aqui é representando o cavalo das pedras brancas. Esse aqui é o fusquinha, representando o peão. E esse é o fandago, representando a torre. E como eu não falei anteriormente, esse aqui é representando o bispo, é o velocita. E esse aqui, representando o cavalo, é o tradicional mustang. Eu vou tirar aqui as pedras, que é representando aqui o xadrez. Pra mim, abrir, pra vocês darem uma olhadinha. Pegar aqui o meu estilete. Dar uma olhadinha, abrir aqui pra gente fazer a montagem. E ver os carrinhos mais de perto. Bom, galera, como vocês estão vendo aqui, eu já tirei todos da embalagem. Botei aqui no tabuleiro, na sua exposição. E eu vou botar aqui de lado, pra vocês darem uma olhada. Um trabalho da Mattel. Excelente trabalho. Cada carrinho com design exclusivo. Muito bonito. Aqui são as peças brancas, como eu falei no começo. E mais lá na frente, a gente vai estar trazendo as peças pretas. Pra vocês darem uma olhada, como realmente todas as peças são bonitas. Vou dar uma girada pra vocês darem uma olhada. E hoje foi o nosso review de hoje. Só dando uma olhada de perto, pra vocês verem melhor o detalhe. E hoje foi o nosso review. E hoje foi o nosso review. E hoje foi o nosso review.